Ai que maravilha, você merece esse conforto, merece um estofado bonito na sua casa sim E agora tem condição aqui na Plenitude, eles desenvolveram modelos lindíssimos Com camurça italiana que é um tecido muito gostoso Bom, esse aqui gente, pra sentar e levar viu A hora que você experimentar esse sofá vai levar mesmo Seu preço de promoção está muito bom Seis pagamentos de R$ 231,00 E tem 20 cores pra você escolher nesse estofado Tem tecidos lindos, tem estofado com trabalho de marabu Tem um modelo novo que dá um show Vem pra cá e vou mostrar pra você Design italiano com um pezinho de alumínio Esse ficou lindo Pra você que tem a sua casa com um estilão mais moderno Vai levar com certeza Olha que lindo o design desse estofado aqui E eles tem peças decorativas também na loja Você pode compor todo o ambiente e tem planos em até 10 vezes, tá? Agora, só pra você conferir Você que está sonhando há tanto tempo em colocar um estofado de couro na sua casa Aproveite, porque essa está demais, hein? E o preço desse conjunto de 3 e 2 lugares R$ 1.680 E não tem só essa cor de couro, não Você pode escolher aqui, ó Todas essas opções R$ 1.680 Um estofado de couro que estava valendo mais de R$ 2.500 O preço especial pra você aqui na Plenitude Venha conferir Tem outros modelos pra ambientes mais compactos Também tem muita promoção Você vai conferir um preço em 6 vezes Ou então um plano em até 10 vezes, tá? Essa é a Plenitude Segunda a sábado das 10 às 22 e domingo das 13 até às 19 horas Lá senta, terceiro piso Loja 328 Telefone é o 6971-0726 Modelos lindos de estofado, né gente? Plenitude É só correr pra cá O timing pode ser Saban Mas Sabor